Bom, hoje vocês estão vendo que eu estou numa sala muito linda, obviamente, ao lado da nossa querida diretora do Colégio Luiz Júnior, a nossa Nisse Maris, tia Nisse, mostrando aqui uma das novas salas, essa estrutura nova do Luiz Júnior, que ao decorrer dos meses a gente vai mostrar um pouquinho mais para vocês. Mas hoje é um dia muito especial. Além de estarmos gravando no dia do amigo, a escola preparou uma ação diferenciada para receber os pais, para receber alguns alunos rapidamente, com todas as medidas de segurança e higienização necessárias impostas pelos nossos governantes, de forma de recebê-los e mais algumas coisinhas que eu vou deixar para a nossa querida tia Nisse contar, porque senão eu vou falar tudo. Bom, tia Nisse, um prazer estar aqui no Luiz Júnior. Eu não tinha visto ainda, vocês estão olhando aí algumas imagens, a nova estrutura do Luiz Júnior Kids. Eu queria parabenizar você pela ação, parabenizar todos os educadores do nosso país, porque não está sendo fácil. É importante a gente ressaltar, o Luiz Júnior, assim como outras escolas, se reciclou, está inovando, trazendo novidades, né tia Nisse? É muito importante isso. E vocês sempre tiveram isso, já de estar um pouco à frente, se adaptar às diferenças de cada um, às particularidades de cada um e agora mais um desafio. Sim, Cláudia. Tudo bem? Bom dia, gente. É um dia, hoje é dia do amigo, né? Dia 20 de julho. Estamos aí há cinco meses, né? Sem ver as crianças, a escola vazia. Claro, uma determinação, um decreto do governador do estado, a gente tem que cumprir, não pela questão somente do decreto, mas por esse cuidado, essa responsabilidade que toda escola tem que ter. Porque escola é um prédio bonito, a gente fez tudo com muito carinho, mas assim, são vidas, né? A gente tem que ter esse senso de cuidado, né? E saudade. Hoje é pra gente falar de saudade, nós fizemos aqui, a gente tem vários projetos na escola, né? E pra tentar levar um pouco de amor, um pouco de falar um pouco de coisas diferentes, né? Porque pandemia, a gente sabe, tem pessoas morrendo, nós perdemos entes queridos. Só que esse dia de hoje é pra gente ficar assim, na história do Luiz Júnior, como uma ação positiva. Então, esse projeto, assim, tá muito gostoso lá fora, os pais estão vindo, e dentro eles estão levando uma sacolinha. E na sacolinha deles, né? Nós preparamos com higienização, com álcool, álcool 70, álcool gel, estão as avaliações deles. Porque, assim, a escola e algumas atividades, né? Porque a escola, a gente precisa voltar essa normalidade, né? Nós estamos tentando trazer essa normalidade com as avaliações. E a avaliação, a gente fala também de parte escrita, né? Então, essa necessidade deles devolverem as avaliações escritas no outro período. E a gente se adaptou, né? Vamos falar de adaptação. A gente teve que se adaptar, a gente tá fazendo online com o Google Meet, o Google Classroom. A gente agora vem com a plataforma FTD, né? Então, a gente vem aí com o que está trabalhando da melhor maneira possível pra atender todos os alunos, no sentido de que as aulas continuam, né? Tudo que diz respeito à escola, continuou, né? E a gente não pôde parar, a gente não parou pra que a gente chegue ao final do ano letivo, a gente consiga ter feito um bom trabalho, sabe? Nesse quesito de currículo, de cumprir algumas determinações legais que a escola pede. Mas o mais importante é que a gente também precisa falar de afeto, né? De inteligência socioemocional, a gente precisa trazer isso. Inclusive, eu quero agradecer aos pais que entenderam a situação também, os pais que continuaram com a ligação com a escola, porque não é fácil, né? Manter uma estrutura dessa que vocês investem em equipe, porque não é qualquer professor que entra aqui no Luiz Júnior. São vários investimentos que acontecem ao decorrer do tempo. Vocês fizeram essa obra muito rápida, conseguiram trazer um resultado muito bom. Não sei se todos os pais conseguiram conhecer, porque a gente já logo no início do ano entrou nisso, em março. Porém, quando tudo voltar ao normal, você pai que tem o filho aqui no Luiz Júnior, você mãe, ou você que ainda não tem, mas tem interesse, vai conhecer a estrutura dessa escola, vai ficar muito satisfeito com o que você vai ver aqui. Não só de estrutura sólida, mas da estrutura intelectual, a estrutura que os professores têm, o respaldo de tecnologia, de inovações que vocês têm aqui, que não é de ontem, né, Nisse? Não, olha, eu vou dizer uma coisa pra você, sabe? Os pais, eu falei de gestão, professores. Agora, vou dizer uma coisa pra você. Pelo menos os pais do Luiz Júnior estão com a gente, estão com a gente nesse projeto, estão vindo. Eu vi aqui a fila de pessoas querendo participar, com as distâncias, não se preocupem. Vieram no drive-thru, pedimos para que eles estejam atentos, com um olhar diferenciado para essas avaliações, para as atividades. E outra coisa, né, eles não são professores, os pais, e eles estão conseguindo. Eu fico, eu faço reuniões com eles, periódicas, assim, para a gente trocar assuntos sobre o que está acontecendo, e eles estão ali, ao lado, para que isso não pare, sabe? Para que a escola não pare. Então, a escola foi para dentro da casa dos pais, para dentro da casa do aluno. Nós invadimos, e ficávamos naquele discurso que os pais precisam vir à escola. Hoje, a escola está na casa do aluno. Então, assim, e para isso, o pai tem que abrir a porta. E nós tivemos essa atenção. Luiz Júnior teve essa atenção. Foi difícil, né, Cláudia? Porque você sabe, tecnologia, acesso, esse hábito, né, essa prática de estarmos dentro da casa da pessoa e visualizar o que está acontecendo. Mas hoje eu posso dizer para você que é uma prática positiva, sabe? Uma prática positiva e que a gente não vai deixar, a gente vai continuar depois, sabe? Mesmo com o retorno, a tecnologia vai continuar. Com certeza. É uma aliada. Uma aliada. Então, assim, foi... Eu sou muito otimista, né? Você sabe. Então, eu pretendo mesmo levar depois essa plataforma aí, que a gente continue aí, sabe? Que vai dar certo e que Deus nos abençoe, gente. A todos, né? A todos. Parabéns, equipe Luiz Júnior. Parabéns a todos os pais do Brasil também, que viraram professores, de certa forma, trabalhando juntamente com a escola. Parabéns a todos os médicos, enfermeiros, bombeiros, policiais, toda a linha de frente nessa situação. Muito obrigado. E continue acompanhando o nosso programa. Esse é o Luiz Júnior, trazendo sempre inovações, se adaptando aos momentos, sem perder a alegria. Olha o amarelo aqui. Mostra a Nisse, amarela, com alegria, trazendo muita felicidade e inovação. Legendas por TIAGO ANDERSON.